A reportagem que acaba de chegar, aliás, deixa eu chamar aqui o xerife do consumidor, Jorge Wilson, grande Jorge, você tá bom, meu irmão? Boa tarde, William, boa tarde. Por que que eu te chamei aqui nesse caso? Seja bem-vindo. Que alegria, revela. Alegria minha, meu irmão. Tudo bem, William, tudo bem? Boa tarde, pessoal, boa tarde, gente. Que a gente conversasse a respeito disso. Por que que eu te chamei? Esse tal de tigrinho aí, por que que tantas pessoas se arriscam, xerife, nesse tal de tigrinho? Isso aqui é o seguinte, é enganação pura. Por que que é enganação? Você vai lá, joga a primeira. Aí você acha que ganha, porque ele vai te pagar. Ele vai dar um jeitinho de te pagar a primeira, vai dar um jeitinho de te pagar a segunda, mas aí, de repente, você começa a perder. Aí você acredita que se jogar de novo, você vai ganhar como você ganhou da primeira e da segunda vez. A pessoa vai gastando tudo, vai perdendo tudo nesses jogos aqui. Por que que as pessoas acreditam tanto nesse tipo de jogo, hein? Eu também gostaria de procurar, tentar entender. Mas eu acho que é aquela ansiedade. Olha, puxa, eu perdi. Eu ganhei o primeiro, eu perdi. Mas acho que eu vou tentar recuperar o que eu perdi. Nessa de tentar recuperar o que perdeu, aí você vai perder muito mais. Vai virar uma bola de neve. E acho que existe uma programação nesse jogo. O algoritmo, né, Chief? É um jogo de azar, né? Eles entendem, na verdade, como que vai existir uma coisa que vai dar para você um prêmio e eles vão ficar no prejuízo. Eles têm que ter lucro em cima disso. E é ilegal. É uma prática ilegal. Pois é. A gente tem uma reportagem que vai contar os detalhes e a gente conversa mais sobre isso. Jogo do Tico, não entre nessa, por favor, senão você vai perder tudo. Jogos que atraem. Chamariz sedutor. Ganhos altos divulgados por influenciadores. Quem aposta até ganha nas primeiras jogadas. Mas depois, a história muda. A influenciadora Paulinha Ferreira usava as redes sociais para divulgar ganhos fáceis através de apostas online. O jogo do tigrinho. Mansões, carros de luxo, viagens. Uma vida de rainha que despertou a curiosidade de quem queria sair da posição de súdito. Ao lado dela, Igor Ferreira, marido, influenciador e advogado criminalista, que deixou a advocacia para entrar no mesmo ramo da mulher. No último aniversário, Paulinha foi presenteada pelo marido com uma lancha. E foi esse estilo de vida mantido com o lucro dos jogos da internet que colocou o casal na mira da polícia. Paulinha e Igor foram presos durante uma operação da polícia civil chamada Game Over. Em português, fim de jogo. Eles foram levados para a delegacia onde prestaram depoimento. De lá, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde foi realizado exame de corpo de delito. Mas o casal Ostentação foi liberado sob aplausos, depois de passar por audiência de custódia. Igor falou com exclusividade ao balanço geral depois que deixou a delegacia e garantiu a inocência. Gostaria de lembrar que se trata de uma investigação a qual nós estamos sendo investigados por supostos fatos. Não quer dizer que a gente fez. Entre os bens apreendidos na operação está este Corvette, avaliado em mais de um milhão de reais. O carro de luxo foi deixado pelo casal no estacionamento de um aeroporto em Maceió, quando viajava para Dubai. O influenciador negou que a viagem tenha sido uma fuga. No dia 7 de junho, nós recebemos uma proposta de empresa de Dubai para conhecer uma agência de turismo e, posteriormente, firmar parcerias. Então, a gente peticionou isso, comprovou que não saiu de Maceió, de Alagoas, para fugir, e sim para trabalho e também para aproveitar o dia dos namorados, que a gente não conseguiu aproveitar aqui. Por ter residência fixa e não ser foragido, o casal vai responder ao processo em liberdade, mas deve cumprir algumas medidas de segurança que foram determinadas. Por exemplo, eles não podem sair da cidade sem autorização do juiz. Os passaportes da Paulinha e do Igor foram retidos pela justiça. Larissa Rosendo Fonseca, de 20 anos, é outra influenciadora que se envolveu com as apostas do Tigrinho e garantiu uma conta bancária meteórica. De São José dos Campos, no interior de São Paulo, para o mundo. Larissa conseguiu ascensão financeira com métodos duvidosos. A divulgação de jogos online. O mais conhecido é o jogo do tigrinho. À medida que os jogos são agradáveis visualmente, tem uma musiquinha alegre, isso te ajuda a parecer que você está desestressando. Só que você entra num ciclo de ansiedade muito grande, porque sempre aquela sensação de se você ganha, você quer ganhar mais, e se você perde, você precisa jogar para você repor aquilo que você perdeu. A influenciadora é alvo de uma operação da polícia civil que combate jogos de azar. O tigrinho é um deles, considerado ilegal no Brasil de acordo com a lei de contravenção penal. Nas redes sociais, Larissa Rosendo ostenta uma mansão avaliada em 2 milhões e meio de reais. Na publicação, ela escreve... Comprei a minha casa dos sonhos. Não sei nem como agradecer a Deus por tanto. O Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo afirma que Larissa não possui nenhum registro profissional e que toda conquista financeira é fruto da divulgação dos jogos ilegais. Na mansão, os policiais apreenderam dois computadores e documentos, que vão ser analisados e usados na investigação. A bonitona do tigrinho pode responder por crimes contra o consumidor, a relação de consumo e a economia popular, além de lavagem de dinheiro e contravenção penal por divulgar esse tipo de conteúdo nas redes sociais. O Balanço Geral tentou contato com Larissa Rosendo, mas ela não foi encontrada. Um jogo que faz vítimas. Esse jovem, de 19 anos, depositou todo o salário do mês para tentar dobrar o valor. Depositei os dois mil reais. Por quê? Porque com os dois mil reais eu tinha mais chance de fazer mais dinheiro, com dinheiro mais alto. Mas perdeu tudo. Ele afirma que foi atraído por publicações nas redes sociais de Carla Stephanie de Sá, uma influenciadora digital que ostentava a vida de luxo e foi detida por estimular jogos de azar na internet. Ela foi presa em abril e liberada no dia seguinte. A época deveria cumprir prisão domiciliar. Carla não atendeu aos nossos contatos. Ela só entrou em contato depois das denúncias, falando que isso só levaria ela a ficar famosa, que não daria nada para ela. Isso foi visto no início como seria um jogo, mas hoje já está claro que isso é um golpe de cenonato. A pessoa não tem chance de ganhar. Você pode até ganhar um pouquinho, 100 reais, 200 reais no início, justamente por você perder mais depois, mil, dois mil, cinco mil. Com a repercussão negativa, agora as plataformas estão mudando a estratégia de divulgação. No início, eles pegavam influências com muitos seguidores. Mas agora, como já está sendo informada a população através da mídia, de que isso é um golpe, eles já estão passando para influências que têm um menor de seguidores. Provavelmente em municípios do interior, que é onde ainda conseguem encaixar esse golpe. O delegado afirma que depois de perdido, fica difícil conseguir o dinheiro apostado de volta. Depois que o dinheiro foi embora, o que eles fazem com o dinheiro? Depois que você deposita o dinheiro, é uma conta alugada, uma conta laranja, e dali já passa para outro lugar, já sacou o dinheiro. É muito difícil você correr atrás para você conseguir recuperar esse dinheiro. E se você ganhar também, vai ser difícil você receber esse dinheiro. Você vai cobrar de quem? Quem vai te garantir que essa pessoa, que está bancando, vai te pagar? E aonde está essa pessoa? Você sabe? Não. O jovem que perdeu dinheiro no jogo, agora aconselha. Para não jogar mais. Para não jogar mais. Porque isso é a segunda ilusão. Poderia chegar no nível que enlouquecesse. Você não vai ganhar dinheiro fácil. Esquece, não existe almoço grátis. Não vai nessa de que alguém que aparece com um carrão, que ganhou aquilo, e você vai ganhar também, que isso não vai acontecer. Você vai ter que trabalhar muito, se você quiser ter alguma coisa. Xerife Jorge Wilson, existe uma relação de consumo aí? Existe consumidor? Ou só resta abrir um boletim de ocorrência e esperar? William, nós temos o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Diógeno, que é o melhor do mundo. O nosso código é o melhor do mundo. E ele ampara todos os direitos do cidadão e do consumidor. Só que nesse caso, não. Por que, nesse caso, você está assumindo o risco? Existe o quê? Uma prática ilegal. É contravenção. Então, você está entrando na contravenção. É jogo de azar. Você está participando de uma contravenção. É o chamado jogo de azar. Por que é jogo de azar? Porque você só perde. Existe uma programação ali só para levar a vantagem de tirar o seu dinheiro. Então, assim como colocou a autoridade judiciária, não existe nada fácil. Não existe moço grátis, o delegado falou, né? Não existe. Não existe. Você vê carrão, olha, eu ganhei. Desconfie, não é, Diógeno? É verdade. Diógeno pode falar muito melhor para nós. Então, assim, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, William, nesse caso, não ampara. Não ampara. Não ampara. É, por isso, você tem que tomar todo o cuidado. Boletim de ocorrência. E não adianta. Não tem mágica aí, nesse caso. Você vai jogar, acreditando que você vai ganhar. Pode até ganhar na primeira, na segunda, porque é assim que eles fazem, né? Essa aí é o engana-bobo. A programação já é para trazer você, para te atrair, né? Ele reconhece, reconhece. Através do IP, reconhece que é a primeira vez que você acessa o programa, a plataforma, a plataforma é inteligência artificial, a plataforma reconhece que é a primeira vez. E aí, você tem uma chance a mais. Aí você acredita que vai ganhar. Joga de novo, até ganhar mais um pouquinho. Depois, é só ladeira abaixo, só perdendo.